Foi chocante, na época foi assim, foi uma coisa que pegou todo mundo assim, tipo, de surpresa, todo mundo ficou assim, caramba, porque era o cara que a gente via isso aí. Era a inauguração da pista, era a inauguração das coisas, ele me chamou pra ir lá, cara, eu tô dizendo pra você que, pô, eu... No auge da carreira... Total, e a vida vira de cabeça pra baixo, né, porque quem fica, imagina, principalmente no meu caso, que eu era o único que morava com ele de filho, né, ele tem eu e a Chloe, ó. Eu e a Chloe, então eu morava com o meu pai, era muito grudado nele, então minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, eu falei, caramba, o que eu faço agora? Vou continuar morando com a minha madrasta que morava com a gente, com a Valéria, que eu amo de coração, amo demais. Era a esposa dele? Era a esposa dele. Eu conheci ele no Pampa Grill. É, a gente ia muito lá, você tava falando do Jabá, adorava o Jabá, adorava o Jabá e amava a carne, adorava churrasco, então a gente ia lá direto, tinha um esquema lá bacana, a gente ia direto no Pampa Grill. Uma das melhores picanhas do Rio de Janeiro. É, é uma pena que acabou, né, o Pampa Grill. Aquele Gleicon que trabalhava lá. Tinha um querido que trabalhava lá que foi embora, né, o Gleicon, né, o Gleicon também foi... E vem cá, aí você morava com ele e com a tua... Aí morava eu, ele e minha madrasta, até o filho da minha madrasta, o Vitor, que virou meu irmão, também foi morar um tempo com a gente, Chloe passou um pouquinho lá, achou que a escola era muito militar, muito casca grossa, tinha que fazer muita coisa, muita rotina pesada e foi embora. Chloe foi embora, voltou pra minha mãe. E aí, enfim, minha vida virou de cabeça pra baixo e foi o que foi. Aí é sobrevivência, vamos dar seus pulos, vamos aprender com... Aí você foi morar sozinho, aí o que você fez? Rapaz, eu falei, agora eu moro com a minha madrasta, que eu tenho uma relação do cacete, que eu amo de paixão. Eu me identificava mais com a minha madrasta do que com a minha mãe nessa época, porque ela tava acompanhando minha rotina, né, enfim, a gente tava morando junto, pra cima e pra baixo. Você morava com teu pai e com ela, então? É, ela veio morar com a gente aqui no Rio de Janeiro. E acabou ficando aqui durante anos, mesmo depois dele ir embora, ela continuou aqui, se apaixonou pelo Rio, a Val. Mas aí você teve que voltar pra sua mãe? Não, eu não tive, eu escolhi. Foi outra decisão também que eu procurei conversar com Deus e falar, o que eu faço agora? Deus me ajuda. E aí? Porque eu já não tinha uma relação tão próxima com a minha mãe. Aí eu falei, eu parei pra pensar, acho que foi até uma decisão meio madura, eu falei, eu tô muito afastado da minha mãe. Meu pai e minha mãe não estudavam tão bem nessa época, tinham ideais muito diferentes, filosofias de vida muito diferentes. E aí eu falei, eu tô muito desconectado. E se separaram, você tinha uns sete anos, né? Eles separaram, eu era moleque, eu não, eu era meio bebês, tentaram voltar ainda. Eu fui morar com meu pai quando eu tinha sete. E aí eles já eram separados há muito tempo, tentaram e tal, era uma paixão tórrida, mas não deu certo, eram muito jovens e tal, meu pai também não era mole. Aí, né, sentindo, meu pai também não era mole. É, depois tem até coisas aí pra falar, que envolvem vocês aí, hein? Mas aí, fala aí, mas aí, como é que foi? Você foi pro... Aí, Mery, isso, a Mery é maravilhosa. Vai tomar uma Império aí. Aí, já Império, já entrando aí, a Mery, já é a Mery. Fala, se a gente faz isso de atriz, o pai pegou a Mery já. O Romo, o pai dele já pegou a Mery? Pegou a Mery aí, ó. Pegou não, né, morro? Passou. Pera aí, pera aí, mais respeito com a Mery. A Mery! O que que é isso, Mery, porra? O esperto foi ele, né? O esperto foi ele. Tu podia ter sido mãe do Rominho. Pois é, mas... Morava no Alta, né? Sei, sei, sei. O que que é isso, Mery? Você podia ser mãe do... Não, ninguém sabe, ele era o Rominho. Mas peixe de... Filho de peixe, peixe de velho. Seria maravilhoso, porque eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Que fase, meu irmão. Ele te parece comigo, né? É, parece contigo sim. Porra, a Mery já passou o rodo, hein, bicho, hein? É, não é só a gente, não, não é só a gente, não. A Mery, rapaz. A Mery, cara, tem um currículo bom aí. A Mery é espetáculo. Agora, você sabe que o... Você tava falando... Aí você resolveu morar com a... Rapaz, aí, só pra terminar essa parte. É, pois é. Eu acho que é legal isso também, porque... Não é porque a gente homem que a gente não pode ter sensibilidade. Enfim, tem atitudes aí que vão num lugar ali de vulnerabilidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que você não ser homem, você não tem que ser macho. Não tem essa parada, entendeu? Tipo, você pode se sensibilizar, se vulnerabilizar. Enfim, voltando aqui. Isso em relação a isso que tá acontecendo hoje no mundo, né? Que eu tô falando aqui. Essa coisa do machismo é uma coisa muito ultrapassada. É, acabou. Eu acho que é importante a hombridade. Você, porra, ser um bom pai de família. Ser um bom profissional e tudo mais. O resto é história. Ser homem de verdade é se assumir, assumir os seus problemas. Não deixar de ser orgulhoso. Bom, voltando aqui. Aí eu, moleque, pra caramba, perdi meu pai. Eu falei agora. Agora eu não tenho mais um laço com a minha mãe direito. Me dou bem pra caramba com a minha madrasta. Eu sou mais filho dela do que da minha mãe. A sensação era essa. Eu falei, o que eu faço agora, bicho? Porque o mais fácil era o quê? Continuar com a minha madrasta. No mesmo apartamento. No mesmo vida. Estudando no mesmo colégio. Com os mesmos amigos. E aí eu pensei, 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 pensei. Falei, cara. A minha mãe é minha mãe, sacou? Eu preciso... Preciso reatar esse laço com ela. Preciso reatar. Amei tanto ela. Amo tanto ela. Morava com ela até os sete. Passei por trancos e barrancos com ela. Mãe super jovem. Ela me teve com 19 anos. Então eu falei, bicho, eu vou fazer um esforço. Não vai ser fácil pra mim. Vou mudar de bairro. Vou mudar de amigo. Vou mudar de colégio. Mas eu vou tentar reatar esse laço com a minha mãe. Porque eu sei o quão especial era esse laço nosso. Mesmo que não seja mais fácil pra mim. Já tá sendo um momento super difícil, né? Perdendo o pai. Mas eu vou tentar reatar. E foi bom pra caceta, cara. Foi muito difícil. Muito difícil. Muito. Era muito mais fácil continuar com a minha mãe. Por quê? Muito difícil porque você tentar com 13 anos, com uma dor absurda de perder o teu melhor amigo, você se sentir sozinho no mundo. A sensação era essa. Agora eu estou sozinho no mundo. Sozinho. A segurança que eu tinha com ele vivo eu não tenho mais. Acabou. Eu com meu pai vivo ali, eu acho que é uma coisa muito legal da relação de pai-filho, mãe com filho, enfim. De qualquer pessoa que você escolha pra você ter como uma pessoa, como um amor paternal, é um suporte, ou maternal, é um suporte muito grande, cara. É um suporte muito grande. É um porto seguro. Segurança mesmo. É a pessoa que te dá limite, que você ouve, que você confia, que você sabe se acontecer qualquer coisa. Que te ama, né, cara? A pessoa vai estar ali. Quando você perde esse porto seguro, você fala, eu sou um andarilho, eu estou perdido. Eu não tenho mais ninguém. Sou eu por mim mesmo, entendeu? E aí é complicado. É complicado. Você não tinha tios assim na parte de... Cara, meu pai era irmão, ele era filho único, então não tinha ninguém ali da parte dele. A minha mãe hoje já tinha perdido bastante o laço ali de afinidade do dia a dia, de rotina. É, bicho... Porque eu me lembro que ele morava na Folha da Saudade, que eu era vizinho dele. Ele morou uma época lá. A gente compraram um apartamento na Lagoa ali, perto da Folha da Saudade. Meu vizinho, eu sou amigo dele de... Perto do corte, né? É, mais pra cá. É. Mais pra cá, ele era da minha turma ali, pô. É. Romblo, pô. Saiu de Copacabana e foi pra lá com os pais. É, então, ele morava ali, pô. Então ele era amigo do Carlos Arthur, que, pô, você não vai lembrar dele. O Carlos Arthur já foi embora também, o Carlos Arthur. A gente, ele morava ali, pô. O Carlos Arthur, que, pô, você não vai lembrar dele, 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 pô, você não